É o adeus das instituições europeias ao Reino Unido. A Union Jack, a bandeira britânica, foi descida esta sexta-feira dos mastros dos edifícios oficiais do Bloco Comunitário. O Conselho Europeu abriu as hostilidades mais de cinco horas antes da meia-noite de Bruxelas, hora oficial da saída do Reino Unido da União Europeia. Uma cerimónia repetida depois nas duas sedes do Parlamento Europeu, na capital belga e em Estrasburgo, a bandeira europeia foi hasteada no lugar da britânica. Ao contrário, o símbolo europeu foi retirado da fachada da representação britânica na UE. A meia-noite na Europa Central, 11 horas da noite em Londres e Lisboa, marcou o divórcio oficial e ficará para a história como a primeira saída de um Estado-membro do Bloco Comunitário. Uma saída triste para a maioria da Europa, mas também para um grande número de britânicos que, opostos ao Brexit, se questionam agora acerca do futuro do país fora da União. E aí